Estamos de volta! Mais uma vez! De novo é ganho! Nas férias da Glocal! É, fim de ano! De Gombel, de Gombel, acabou o papel! É, regada a uva passa e cidra cerezé! É, o pessoal tá comendo e a gente tá aqui... Lançando podcast! É isso aí! Mas estamos no especial de férias, especial... E a gente trouxe palestras que aconteceu no Rock e no Vale, lá no Jovens da Verdade! Olha que incrível! Separamos palestras especiais que aconteceram do Antônio Carlos Costas e do Davi Lago! Exatamente! Muito especial! Queremos agradecer aos Jovens da Verdade! Se você quiser saber mais, entra lá no jovensdavidade.com.br Você pode saber mais sobre esses eventos! Esse foi Rock e no Vale, que, aliás, é um evento que acontece a cada dois em dois anos, né, Renatão? Exatamente! É um evento incrível, ímpar no mundo gospel! Dá pra chamar de gospel ou não, né? Ah, não sei! Eu acho que não é melhor! Agora, se você quiser saber por onde nós estamos e quando vai ser a nossa próxima série, entra lá no local.org.br, que lá vai sair tudo o que a nossa nova temporada, que já em fevereiro, já estamos de volta! É isso aí, né? Um bom conteúdo pra vocês, gente! Gente querida, hoje é meu desejo de falar aqui com vocês sobre João, capítulo 12, verso 1. Primeiro, seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro eram uns dos que estavam à mesa com Jesus. Então, Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro muito precioso, ungiu os pés de Jesus, os enxugou com seus cabelos e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que estava para trair, Jesus disse, Por que este perfume não foi vendido por trezentos denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse, deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Por algum motivo, João não registrou fatos desse acontecimento que foram registrados por Marcos. Por isso eu vou pedir que vocês leiam aqui comigo Marcos capítulo 14, a partir do versículo 6. Mas Jesus disse, deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estão sempre com vocês e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade, lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Que o Espírito Santo nos auxilie e que saiamos daqui nessa noite amando mais a Jesus, amando mais o próximo. Esse é o objetivo, essa é a meta dessa exposição bíblica. Irmãos queridos, o valor dessa passagem deve-se ao fato dela nos apresentar, numa narrativa, o cumprimento do mandamento de amar a Deus e o próximo. Toda a ética cristã está fundamentada no seguinte preceito, que a nós nos cabe amar a Deus e amar a tudo que Deus ama. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de toda tua força, com todo teu entendimento e amarás ao próximo como a ti mesmo. Isso faz todo sentido. A Bíblia não pede de nós sandices, que Deus pede é razoável. A um ser excelente, amável, doce, que nos criou, que é o mantenedor da nossa existência e que pede que nós o amemos. Ele nos criou de uma tal maneira que nós não encontramos descanso enquanto não descansamos nele. Ele é revelado no Evangelho como ensandecido de amor pela nossa espécie, a tal ponto que enviou o seu único filho para nos redimir. E ele pede que nós amemos esses seres pelos quais ele é louco de amor. Ele pede que nós pratiquemos o que esperamos que todos pratiquem. A solidariedade, a compaixão, o exercício da misericórdia, o perdão. Essa passagem é de valor inestimável nesse sentido por estabelecer uma harmonia entre essas duas espécies de amores que, quando não são encontradas na vida da igreja, levam a você e a mim a manifestarmos um caráter assimétrico, carente de simetria, de equilíbrio. Porque, ora, nós vemos igrejas com muita ênfase no elemento místico, nas experiências transcendentais. Igrejas que convocam seus membros para as vigílias, para buscarem o selo do Espírito Santo. Igrejas focadas, portanto, na transcendência, mas sem nenhum compromisso com o próximo, com os que sofrem, com os que se encontram sob modelos de sociedade caracterizados pela exploração do homem pelo homem. Contudo, também nos deparamos com igrejas com muita ênfase na evangelização ou na justiça social. Igrejas que falam, por exemplo, sobre a importância de entendermos que Deus quer ser encontrado no próximo. Mas igrejas que perderam o primeiro amor, igrejas sem canto, que se relacionam com Deus sem espanto, perplexidade. Igrejas não seladas pelo Espírito, igrejas carentes de transcendência. A história desse país será mudada no dia em que nós tivermos, no Brasil, igrejas que vivam intensamente a realidade. Vocês me perdoem pelo lugar comum, pela obviedade, mas é algo que precisa ser enfatizado, porque dessa verdade nós nos esquecemos frequentemente. E que essa igreja que fará diferença nesse país, que deixará para outra geração, aqui virá um cristianismo mais belo, mais simétrico, mais neotestamentário, que essa igreja, portanto, será uma igreja capaz de harmonizar essas duas espécies de amores. E esse texto fala sobre isso. É um texto que nos apresenta a manifestação desse amor simétrico no momento da mais alta realidade. Qual é o momento da mais alta realidade? Quando a igreja contempla esse ser que a formou, autoexistente, infinito, perfeito em todos os seus atributos, se manifestando na sua glória, e quando a igreja se depara com esse ser que carrega muito da glória, da beleza, das perfeições do Criador, mas no seu momento de maior privação. Essa é uma passagem que, em primeiro lugar, nos fala sobre o amor que é devido ao Criador, quando esse Criador, de uma forma toda especial, se revela no seu único filho. Uma é a revelação que ele faz através dos pássaros, das flores, dos frutos, do nascer e do pôr do sol. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discurso, outro dia, uma noite revela conhecimento, outra noite, não há neles linguagem, nem palavras, nem deles se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e suas palavras até os confins do mundo, o que levou o pai da ciência moderna, Galileu Galilei, a declarar, quando vejo o universo em toda a sua riqueza e beleza, sou levado a um único fim, prestar culto à beleza do Criador. Contudo, outra é a revelação que ele faz na pessoa de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E Maria, irmã de Lázaro e de Marta, viu essa beleza, por ela se afeiçoou e expressou um amor que comoveu profundamente a Cristo. A ponto dele dizer, onde quer que esse evangelho venha a ser pregado, o que ela fez por mim será tornado público mediante o meu decreto, mediante a ação do meu governo providencial. O que Maria fez comoveu profundamente a Cristo. Ali o Criador se viu diante da criatura respondendo de modo santo, grato, adequado à revelação do amor. Eu diria, abro um parênteses aqui, que uma mulher como essa tem que ter espaço para falar na escola dominical, para pregar, para escrever, porque eu quero conhecer sua mente, eu quero saber o que ela experimentou, eu quero que ela me diga o que ela viu em Cristo e que a levou a deliberadamente entrar na casa de Simão Leproso, quebrar o vaso de alabastro com o guento. O texto diz, nardo puro, precioso, importado do Oriente, caríssimo, derramar um ano de trabalho sobre a cabeça do Senhor Jesus, porque 300 denários equivalia ao pagamento por um ano de trabalho. Um denário era o salário que o trabalhador recebia pelo trabalho executado ao longo de um dia. Ela derramou um ano de trabalho sobre o corpo de Jesus Cristo. Quando aquele perfume chegou aos seus pés, a Bíblia diz que ela desatou o cabelo, o transformou em toalha e enxugou os pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, ali, nós nos deparamos, na experiência de Maria, com a essência do amor. Ela ofereceu a Cristo o que tinha de melhor, exalou o perfume da adoração e manifestou um culto a partir das entranhas. Não há cristianismo sem conversão das afeições. Uma coisa é a compreensão intelectual da verdade, outra coisa é conhecer a verdade com as vísceras. Uma coisa é você ter a fé dos demônios, outra coisa é você ter a fé professada por uma mulher como Maria. Uma coisa é você saber que Deus existe, chegando ao ponto de dizer que, como nada, nada cria, tem que haver no universo um ser que exista pela necessidade do seu próprio ser. se algo há, algo tem existido por toda a eternidade, porque o nada, nada cria. Essa é a filosofia dos demônios. Nesse ponto, os demônios são ortodoxos, são calvinistas, creem na verdade. O que lhes falta? O que lhes falta é ver excelência nesse Criador. O que lhes falta é fixar os afetos nele em razão da beleza da sua santidade. Uma coisa é você dizer que o universo tem um Criador. Outra coisa é você dizer, tu és o arrimo da minha esperança. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Uma coisa é você dizer que o universo tem um grande arquiteto. Outra coisa é você dizer, o pardão encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acolho os seus filhotes, mas eu os teus altares, senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Maria, portanto, manifestou essa adoração visceral. Maria sentiu a doçura do mel. Maria prestou a espécie de culto que esse Deus infinito pessoal espera receber de você e de mim. Eu não conheço o ser humano pelo qual eu sinta mais inveja do que a Maria. Aqui nós estamos diante da descrição do ser humano feliz. E eu fico grato a Deus por essa referência de adoração ser uma mulher. Do Novo Testamento, apresentar uma mulher como aquela que compreendeu tudo. Tudo. A ponto de dizer, é essa mulher que será vista por todo o tempo até a minha segunda vinda, cujo testemunho vai vazar a eternidade como a referência do culto a Deus. Aqui nós estamos diante do ser humano feliz. Você quer uma descrição da felicidade? Você quer conhecer a felicidade? Você quer ter contato com o vetor da felicidade? Olhe para a Maria. Por que eu digo que nós estamos aqui diante da felicidade manifestada da forma mais bíblica, neotestamentária, cristã? Porque nós estamos aqui perante o ser humano. Meu Deus, eu não estou à altura dessa verdade. Como traduzir o que eu sinto para vocês, meus amados irmãos? Aqui você não está vendo somente lágrimas. Aqui você não está vendo apenas um cabelo desatado. Aqui você não está vendo apenas um perfume sendo derramado. Você está diante de um ser humano sob o encanto exercido pela beleza. Um ser humano que se deparou com o objeto da sua maior felicidade. Que se viu diante daquele cuja presença devem ser canalizadas todas as energias do Espírito. Essa pessoa se viu diante do que lhe emprestava sentido à sua existência. que se revelou a ela da forma mais amável. Que a levou a fixar, portanto, os seus afetos nele e lhe oferecer o melhor. Irmãos, se há uma oração que deve fazer parte da nossa vida diária, é aquela cujo conteúdo consiste em pedirmos a Deus graça para vermos excelência em Cristo. Amarmos a Cristo de maneira que proclamemos um Cristo sentido. Eu tenho dito isso para os pastores do Brasil. Me encontro com eles, tenho organizado eventos no nosso país voltados para o aperfeiçoamento do trabalho de púlpito. E tenho dito, há algo contudo que nenhum curso de homilética, que é a arte de, do ponto de vista cristão, a arte de proclamar a palavra de Deus. Não há nenhum curso que faça você pregar de uma maneira que as pessoas creiam que você crê. Não há nada nessa vida que o habilite a pregar com a sua expressão facial. Que no momento da proclamação da verdade, a sua mensagem comunique transcendência. Porque essa pregação, na qual o pregador prega com originalidade, levando aquele que o ouve a dizer, ele não fala como os escribas e fariseus, a autoridade na sua mensagem, é fruto do encontro com a beleza de Cristo que o leva a proclamar um Cristo sentido. Quando eu me vi diante da incumbência de fazer uma exposição sobre essa história na minha igreja, eu procurei responder uma pergunta. E não foi apenas uma pergunta de natureza hermenêutica. Foi uma pergunta de natureza existencial. De uma pessoa frustrada com seu nível de amor pelo Criador. De alguém que anela por ver mais poesia no seu cristianismo. Minha pergunta foi o seguinte. Meu Deus, o que levou Maria a amar tão ardentemente a Cristo? Porque ela foi encontrada na casa de Simão Leproso, levando a cabo um plano de adoração, racionalmente arquitetado por ela. Ela pegou o perfume, ela planejou tudo. Falou, é a oportunidade da minha vida. Não sei se eu o verei mais. Esse é o momento de eu dizer para ele tudo o que se passa no meu coração. O que a levou para esse ponto? E é importante que respondamos essa pergunta, porque há uma diferença entre a verdadeira emoção e o emocionalismo. O emocionalismo tem como característica um assalto sobre a emoção. É você passar por uma experiência de forte conteúdo emocional sem a mediação da mente. Na verdadeira emoção, o ser integral experimenta a realidade do amor. O coração sente, mas a razão tem algo a dizer para o espírito. Alguém já disse que ninguém se converte pela razão, mas ninguém se converte sem razões. E quando você está do lado de dentro do cristianismo, tudo faz sentido. De maneira que você pode apresentar para si mesmo os motivos do culto. E eu tentei entender e cheguei a três conclusões, a três respostas para essa pergunta central. O que levou Maria a prestar culto considerado tão extravagante? E que comoveu de tal maneira Cristo, a ponto dele assumir o compromisso de honrá-la por toda a eternidade. Tudo começou, sem a mínima dúvida, na casa de Maria, naquele encontro que ela e Marta tiveram com Cristo, segundo o relato de Lucas capítulo 10, verso 38. Quando o Senhor Jesus disse, Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Marta dedicada às tarefas domésticas e Maria entendendo que era o momento de parar tudo e ouvir o Logós. O verbo que se fez carne. E o que ela ouviu ali, nós não sabemos. Eu procurei então me dedicar a uma interpretação autobiográfica da experiência de Maria. Eu pensei na seguinte coisa. O que eu, no lugar de Maria, caso a luz do Evangelho tivesse ouvido e que me comoveria até a medula. E eu pensei no seguinte diálogo. Ele dizendo para mim, Antônio, cuidado com os presbiterianos. Cuidado com os batistas, Antônio. Meu servo, cuidado com os evangélicos. Eles estão em Jerusalém planejando minha morte. Eles estão com a Bíblia aberta, tentando me matar. Quem está procurando me matar não são pagãos. São os membros das próprias igrejas. Eles colocam na boca do Pai o que o Pai nunca falou. Eles são luz negra. Meu servo, separe Deus de religião. Se você ficar com Deus dessa gente logo cedo, você vai perder o encanto por Ele. E eu vim para ajudá-lo a separar Deus do que está sendo pregado na sinagoga. Do que está sendo ensinado no templo. No que é proclamado em Jerusalém. Confesso que isso teria mexido com as minhas estruturas. Ou então Ele virar-se para mim e dizer. Meu servo, eu não vim aqui para chamá-lo a crer em Deus. Eu não quero que você crê em Deus. Que você se relacione com Deus. Que você cultue a Deus. Eu vim lhe apresentar o Pai. Deus Todo-Poderoso. Criador único dos céus e da terra. Eu vim lhe apresentar um ser que é mais do que o Criador. Eu vim lhe apresentar um ser doce. Amável. Um Deus. Que não pode negar-se a si mesmo por ser santo, santo, santo. Eu fico imaginando Ele contando para mim a parábola do filho pródigo. E dizendo, filho, olhe para esse rapaz. Ele só voltou para casa quando teve a sua vida nivelada, a vida dos porcos. Esses dias eu experimentei isso lá no Rio. Faz três semanas ou quatro semanas. Dez horas e meia da noite. Dirigindo meu carro. De repente, pau, 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 pau. Falei, caramba. Aí joguei meu carro no acostamento. Saí, me escondi atrás de um poste. Falei, meu Deus. O que está havendo aí? De repente, vejo um rapaz correndo. A polícia dando tiro nele. E eu, naquele misto de amor, evangelho, curiosidade de jornalista, me aproximei da cena. Quando chego, dois rapazes. Um dentro do carro, com um tiro na boca. E um outro no chão, pedindo para que o policial matasse, que ele não aguentava mais de sofrimento. Cheguei para o policial e disse, eu sou pastor. Eu gostaria de pregar o evangelho para eles. Se o senhor me permite. Não. Então, não vai pregar o evangelho para eles. Deixa de hipocrisia. Ele quis me matar. Eu falei comigo mesmo. Não vou discutir com esse policial. Porque não estou na pele dele. Eu não sei como é que é lidar com uma pessoa que tentou, que acabou de tentar dar cabo da minha vida. De um lado para o outro. Eu andava e falava, mas não tem como. Eles estão morrendo. Eles podem morrer. Eu tenho que pregar o evangelho para eles. E pensando na parábola do filho pródigo. Eu vou lhe dizer porquê. Aí cheguei novamente para o policial. Me aproximei e disse, amigo, eu posso imaginar o que você está passando. Eu lido com policiais. Semanalmente eu estou no BOP. Encontro com os policiais do batalhão. Meu pai é policial. Mas eu preciso pregar o evangelho para eles. Cheguei para o rapaz que estava no chão em agonia. Me curvei. E nisso, a multidão, gente me reconhecendo como militante de direitos humanos. Está com pena, leva para casa. Tem que matar esses bandidos. Me provocando, esperando uma reação minha. Me agachei e disse no ouvido dele. Você está me ouvindo? O que ele fez assim? Levantando o polegar. Olha, está aqui alguém do seu lado que não o considera um lixo. Sei que você está no momento da maior agonia. Aí, no silêncio do seu coração, fale com Jesus. Clame a Jesus, porque eu pensei na seguinte coisa e não tinha como dizer isso para o policial. Que muitas vezes, quando a nossa vida é nivelada, a vida dos animais, quando colhemos o que semeamos, quando descobrimos que o salário do pecado é a morte, segundo as escrituras, pela providência divina, pela ação do Espírito, nós podemos ser levados ao arrependimento. Eu não tinha como dizer isso para o policial, mas era a minha grande pressuposição. Depois fui para o lado de um rapaz com feições mais de garoto de classe média, na faixa dos seus 18, 20 anos. Tiro na boca. O sangue virou uma espécie de estalactite. Fez uma bolha estranha, aquele sangue parado, aquela gosma. O rapaz, sem conseguir conversar comigo, mas atento às minhas palavras. E eu pude dizer para ele as mesmas coisas que eu havia acabado de dizer para o outro, mas acrescentando, porque eu tinha mais esperança que ele sobrevivesse. O outro estava, me pareceu, em agonia final. Estava esperando que ele morresse ali mesmo. Ele pediu, conforme eu lhes disse, para que o policial o executasse. Uma hora e meia para a ambulância chegar. Eu virei para ele e disse, como eu tenho esperança que você saia daí. Ao sair, me procure, eu dei o meu nome. Falei da ONG, falei, você procure o Antônio do Rio de Paz. Mas pensando nisso, nesse contato com a miséria que usado pela providência divina nos aproxima de Cristo. Eu fico imaginando o Cristo dizendo isso para Maria. Maria, olha para a vida desse menino. Ele pegou a herança toda. Essa é a história da humanidade. Os seres humanos quiseram viver uma vida de autonomia em relação, na sua relação com o Criador. Desperdiçaram todos os teus dons. Vivelaram sua vida a dos animais. Mas mesmo assim, o Pai não desistiu de os amar. E usa desse mesmo sofrimento para que estes se aproximem dele. Olhe para a história que eu vou lhe contar. E ele veio no caminho dizendo, Pai, pequei contra os céus e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. E assim que a silhueta dele aparece na linha do horizonte, o Pai o vê e parte na sua direção. E o abraça. E o acolhe. E troca-lhe as vestes. Põe sapato nos seus pés, porque só o escravo andava descalço. Põe um anel no dedo. Comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olhe agora para esse filho, para esse rapaz, Maria. Observe ele na festa como se nada tivesse acontecido. Não passou pela senzala. Está celebrando o amor e surdo. A voz da religião. A voz da consciência. A voz da lei. A voz de Moisés. A voz do inferno. Dizendo que ele não é digno. Olhe para ele. E quem não for ousado como ele, não demonstrar o que para muitos poderia ser considerado cara de pau, jamais entrará no reino dos céus. Eu tenho para mim que esse tipo de diálogo, quando Jesus nos chama para separar Deus do Deus das instituições religiosas, quando ele nos ensina a chamar Deus de Pai, quando ele nos anuncia o evangelho, a justificação pela fé, o perdão gratuito, passamos a ter motivos para o amor. E esse tipo de diálogo, sem a mínima dúvida, comoveu Maria. Ali Maria conheceu o evangelho, mas não sabia que o amor de Deus pelos salvos pode ser cruel. E a ponto de Deus permitir que os seus mais estimados servos passem por provas severas na vida. Ela perdeu o irmão. Lázaro morre. Ela pede socorro a Cristo. Cristo deliberadamente não chega na hora. aparece em Betânia apenas no quarto dia. Quando Maria o vê, vira-se para ele e diz, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Um momento em que ela não conseguia conciliar o que havia ouvido dentro de casa com os fatos da vida. Uma teologia que não se encaixava com a tragédia pessoal que Maria estava enfrentando. De repente, Maria ouve um soluço. E quando ela olha para o lado, quem estava chorando era o próprio Cristo. A Bíblia diz, tão somente, e Jesus chorou. Irmãos, eu só não enlouqueço por causa desse versículo. Qual o sentido da vida se Jesus não chorou? Hoje à tarde fui em casa, casa da minha mãe. Minha mãe levou um tombo recentemente, bateu a cabeça no chão, fez uma hemorragia cerebral, escapou, mas ficou muito fragilizada emocionalmente. Ela tem 82 anos. e apresentando um quadro de síndrome de pânico, depois da queda. Nunca tinha acontecido isso com ela. Nessa queda, ela bateu o cotovelo. O cotovelo fez uma bolsa de água. Que cena eu vivi hoje? Meu sogro, que é médico, foi comigo, juntamente com a minha sogra, a casa da minha mãe. Minha mãe confusa, atone, falando sem parar. Aí eu olho para a estante, a foto dela, com 25, 26 anos, segurando o meu irmão no colo, linda. Aí eu olhei para o bracinho dela, todo murcho, todo enrugado, precisando agora botar uma prótese dentária. Meu sogro, enfiando agulha, puxando a água do seu cotovelo. Me deu vontade de chorar, porque o homem, nascido da mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Ano retrasado, nós pegamos um caso no complexo do alemão, de uma família descendo o morro, juntamente com o bonde do tráfico, encontro no sopé do morro, a polícia militar. Começa o tiroteio, a bala atinge a cabeça do menino de dois anos. A massa encefálica cai no chão da favela, a avó pega a massa encefálica, coloca de volta na cabeça do menino, acreditando que, com isso, ela estaria ajudando o médico a salvar a vida do seu neto. Estive agora em Moçambique. Meu primeiro contato com a pobreza extrema. Eu conheci a pobreza moderada, conheci a pobreza relativa, mas a pobreza extrema, pela primeira vez na minha vida. Essa pobreza não existe em São Paulo nem no Rio de Janeiro. Vi crianças que comem diariamente, quando tem comida, apenas um prato de arroz ou uma refeição que eles fazem à base de milho. Em locais sem eletricidade, sujeitos a doenças infecciosas, gente que vive, muitas vezes, do que planta e que, se tiver que enfrentar uma inundação ou uma seca, morre de fome. Gente, qual é o sentido da vida? Será que não está certo o pensador grego que diz que a melhor coisa é morrer jovem, é morrer cedo, e que melhor do que morrer cedo é nunca ter nascido? A experiência de Maria, eu diria, que desabsurdifica a vida. Porque, no mundo de sofrimento, nesse vale de lágrimas dentro do qual nós nos encontramos, nós nos deparamos com o próprio Criador na pessoa do seu único filho, chorando conosco, demonstrando empatia. Eu não sei qual é a sua crise, qual é a batalha pessoal que você está enfrentando nesse momento. A sua dor. Alguém que lhe era muito caro que você perdeu. Alguma oportunidade de vida que você desperdiçou. Alguma experiência amarga que marcou o seu espírito na infância. Eu quero lhe dizer que o que lhe traz lágrima comove o Criador também. E eu não tenho a mínima dúvida que, ao se deparar com esse universo que revela um Deus que sofre dores empáticas pela humanidade, Maria se sentiu movida a entrar na casa de Simão Leproso, quebrar o vaso de alabastro, derramar sobre a cabeça do Senhor Jesus e lhe prestar o culto que lhe é devido. Só que esse Salvador não é um Salvador do qual nós devamos ter pena. Porque, enquanto chorava, tomado de fúria e compaixão, ele é levado a deixar de ser cordeiro e se transformar num leão e dizer, Lázaro, vem para fora. Não tenho a mínima dúvida que essa simetria, usando novamente a palavra, essa harmonia entre o leão e o cordeiro, essa compaixão associada à fúria soberana, levaram Maria a se desconjuntar diante dele. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, toda tua alma, com toda tua força, com todo teu entendimento. Deus pede de nós o que é razoável. Especialmente quando essa teologia tem a cruz como centro. Quando essa teologia não prescinde de Cristo. Quando o seu fundamento é a pessoa do Salvador. Agora, como em toda igreja há pessoas que não se converteram e não vão se converter nunca, para as quais gente como Maria é um enigma, porque o não convertido sempre terá o convertido como um mistério. Ele nunca entenderá a cabeça de um nascido de novo. E entre aqueles que estavam na casa de Simão leproso havia um homem que apesar de operar milagres e ser porsuidor de dores espirituais não havia nascido de novo e não se converteria jamais. E ele, portanto, em razão de não ter nascido de novo, contaminou todos os discípulos com o seguinte discurso. Para que esse desperdício? Isso aí, olha, por baixo eu calculo 300 denários. Se ela vende esse perfume, isso se transformaria em 300 denários que cairia na bolsa que eu carrego para distribuir esmolas pelo caminho, que era essa prática de Cristo. Havia, vamos assim dizer, um gasofilácio, não gosto da palavra, um gasofilácio que eles traziam pelo caminho. Um recipiente para receber as ofertas porque era hábito do Senhor Jesus distribuir esmolas enquanto caminhava. Para ajuda aos pobres, é o que o texto diz. Por que isso não foi vendido, transformado em dinheiro vivo, visando socorro do necessitado? Bom, o ponto que me chama atenção nessa história é o seguinte. Por que Judas ousou apresentar como pauta o drama dos despossuídos? Por que ele falou sobre a pobreza sem ser repreendido? Ele foi confrontado pela sua hipocrisia, mas não por mencionar o socorro ao pobre. Por que ele ousou entrar com essa pauta? Por que ele falou como quem não temia ser repreendido por Cristo? Irmãos queridos, em primeiro lugar, porque o Antigo Testamento era o livro de cabeceira de Cristo e que Cristo usou extensamente para edificar a vida dos seus discípulos. Obviamente, aprofundando o que havia sido ensinado no Antigo Testamento naquele período da história da igreja na qual ela se encontrava no jardim de infância. E o Antigo Testamento fala muito sobre o pobre. O Antigo Testamento fala 50 vezes mais sobre o pobre do que sobre sexo. Se não, vejamos. Abram comigo a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 7. Vocês vão entender agora por que Judas falou sobre o pobre. Sem temer ser repreendido e por que nenhum dos discípulos se levantou contra o que Judas havia dito. E muito menos o Senhor Jesus. Se houver algum pobre entre vocês no meio dos seus irmãos em algumas das cidades de vocês na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá não endureçam o seu coração nem fechem as mãos a seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta tudo aquilo de que tiver necessidade. Vocês estão entendendo o ponto? Prestem atenção no que eu vou lhes dizer. É revolucionário para a vida da igreja. O propósito de Deus era que por meio de Israel Deus revelasse a si mesmo as demais nações que não tiveram o privilégio de contar com a luz que Israel recebeu da parte de Deus. E Deus apresentou um sonho para Israel. Eu quero que vocês sejam referência entre os povos da terra. Eu quero que vocês ensinem o restante da humanidade a amar. E nesse sentido, não pode haver entre vocês pessoas em estado de petição de miséria. Se vocês não compartilharem o que têm, se não houver distribuição de riqueza entre vocês, esqueçam o sonho de vocês serem luz para as nações. Não quero pobre desassistido entre o meu povo. Isso é claro. É condição sine qua non para que vocês sejam luz para os povos. Vejam comigo o Provérbios capítulo 14, verso 31. É impressionante esse livro. Parece que foi escrito realmente da perspectiva do oprimido. É como se tivesse sido redigido por um escravo. Vejam Provérbios 14, 31. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou. Há opressão do pobre na terra? Tem pobre sendo oprimido no Brasil? Onde que o pobre costuma ser oprimido no nosso país? Eu não estou lendo Friedrich Engels para você. Eu não estou citando Gramsci nem Karl Marx. Quem fala aqui é o grande economista, pensador político Salomão. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou. Provoca a Deus. Está pedindo para ser julgado. Mas o que se compadece do necessitado, coisa linda, presta um culto mais elevado a Deus do que o que vocês acabaram de prestar aqui nessa noite. Honra a Deus. Quem ajuda o necessitado está dizendo para Deus, eu te levo a sério. Vejam comigo Provérbios capítulo 19, verso 17. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor e este, o quê? Lhe retribuirá o benefício. Sabe qual é a interpretação que Calvino faz dessa passagem? Você empresta o pobre. Aí Deus faz assim, olha. Tira o pobre da sua vista e diz, parceiro, a dívida é minha. Sou fiador dele. Ele é precioso para mim. O que você fez me comoveu e eu o honrarei. Como diz Jonathan Edwards, não há mandamento na Bíblia mais acompanhado de promessas do que o mandamento de amar o pobre. Vejam comigo Provérbios capítulo 21, versículo 13. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Tem pobre clamando no Brasil? Tem ou não tem? Tem pobre clamando no Brasil? Tem gente ouvindo o clamor do pobre do Brasil? Com que espírito nós nos aproximamos de Deus? Quando pedimos saúde? Quando rogamos para que ele nos cure das nossas fobias e não permite que caiamos em tentação? Nós não fazemos como se fôssemos pobres, carentes da misericórdia de um outro? O texto diz que quem vive nesse estado de miséria e de dependência de misericórdia deve se compadecer dos seus pares. É uma dor que você conhece. Veja comigo também Provérbios 28, 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para eles será coberto de maldições. Permita-me dizer que nesse sentido o nosso país está sob o juízo de Deus. São milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza. E quando vêm as eleições a igreja não demonstra a mínima preocupação de que a causa do pobre seja a maior preocupação do que se candidata a cargo público nessa nação. Se ele é contra a união civil de casais homossexuais é bom para ser o nosso presidente. Se ele julga que é importante cada brasileiro ter uma pistola na cintura é bom para ser o nosso presidente. Se ele elogia torturador é bom para ser o nosso presidente. Agora, se ele não menciona a causa do despossuído não tem nenhum problema. porque, afinal de contas, essa não é a preocupação da igreja. Perdoe dizer, as portas podem se fechar no país inteiro. Eu vou morrer pregando sobre essas coisas. Não tornem medíocre a verdade mais gloriosa proclamada nesse planeta de miséria no qual nós vivemos. Deus olhou para a rebelião desse pálido ponto azul e disse, meu filho, eu envio para salvar os rebeldes, para ensiná-los a amar, aprenderem contigo a misericórdia. Não é um profeta que veio. Veio o logos, o verbo, a razão universal, assume a forma humana. Proclama o evangelho. E nós permitimos que essa mensagem se transforme no que foi transformada no Brasil a ponto de hoje o brasileiro, especialmente no meio universitário, não saber o significado de evangelho e ter horror a você e a mim. Mas o locus clássicos da doutrina é Isaías 58. Se só existisse Isaías 58, a causa do necessitado deveria se constituir no principal vetor missionário da igreja. Vejam comigo Isaías capítulo 58, verso 6. Será que não é este o jejum que escolhi que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Por favor, me mostre uma igreja local que esteja envolvida com isso no Brasil. Será que não é também que vocês repartam seu pão com os famintos? Recolhem em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas aos seus semelhantes? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer. A sua cura brotará sem demora, a justiça irá adiante de vocês e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá, gritarão por socorro e Ele dirá eis-me aqui! Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça a linguagem ofensiva na internet, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes doará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como jardim regado e como manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas para que o país se torne habitável. Porque a boca do Senhor o disse. Quero concluir, então, dizendo a seguinte coisa. Meu Deus, que o Espírito Santo os ajude a entender o ponto. Vocês me permitam dizer, não quero ser grosseiro, como o Evangelho não tem sido pregado devidamente no nosso país, quando ele é claramente anunciado, estabelece a possibilidade dos que estão há anos frequentando igrejas nem no pé. Nunca foi tão difícil pregar o Evangelho na nossa nação. E o que eu tenho a lhes dizer e que, para muitos, será chamado de discurso enviesado, com gosto de esquerdopatia. O que eu tenho a lhes dizer? Se somos cristãos, você e eu vivemos em dois mundos. De um lado, o mundo da glória. O mundo da revelação do pai na pessoa do filho. Uma coisa é eu acordar de manhã no Rio de Janeiro, ir para a Bahia de Guanabara, me deparar com pão de açúcar, com corcovado, e agradecer a Deus pela sua revelação na criação. Agora, outra coisa é eu ver Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. Outra coisa é eu me deparar com Deus chorando, com Deus transpirando sangue, com Deus agonizando, com Deus tocando no leproso. Portanto, o que deve ocorrer no coração da igreja no momento da mais alta realidade, quando ela se depara com a glória do pai na pessoa do filho? Exalar o perfume da adoração, quebrar o vaso de alabastro, escrever o seu salmo, redigir sua poesia. Agora, acontece que quando estamos diante dele, nós passamos a nos interessar por saber que espécie de culto lhe é devido. E idolatria não é apenas eu adorar um Deus falso, idolatria é eu adorar o Deus verdadeiro de um modo não prescrito pela sua palavra. Diante do que eu ouvi dentro de casa, diante do choro que o Senhor derramou no momento mais difícil da minha vida, diante da manifestação do teu poder gracioso que me devolveu o que eu havia perdido, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Resposta, me encontre no templo, na praia, na mata, mas me encontre também no próximo. Você quer me adorar? Sirva aquela parte da criação que carrega de forma mais profunda as minhas próprias características. Aquela com a qual eu compartilhei mais de mim. Aquela sobre a qual somente ela pode ouvir da minha boca fostes criado a minha imagem e semelhança. E aí então há o momento do contato com a mais alta realidade. A glória de Deus é revelada em Jesus Cristo. Lendo o inário, estudando as sagradas escrituras, orando, caminhando na praia, dirigindo o carro, essas coisas. Às vezes o céu se abre. É questão de segundos. Uma vez eu tive essa experiência dentro de um ônibus. Durou uns 30 segundos. A glória eu no banco de trás de um ônibus em Niterói indo para São Gonçalo. A manifestação da glória ali. O Cristo ressurreto tudo se fazendo luz. Uma vez eu dentro de casa o vizinho botou uma música em francês. Eu desci do quarto, fui para a varanda, desatei a chorar e tive a experiência de Leonardo Bernstein. Conforme relatado por Tim Keller em um dos seus livros. Ele declara que quando ouve uma canção bonita ele se vê diante de um mundo que faz todo sentido. Onde tudo encontra-se em harmonia. onde todas as coisas têm significado. Agora, o problema é que há uma outra dimensão da vida que é a dimensão do ser humano no seu momento de maior necessidade. Essa é uma outra realidade. Aqui eu quebro o vaso de alabastro por um gento. Aqui eu visto, eu alimento, eu dou um copo de água fria, eu falo de Jesus Cristo, eu ensino a ler, eu qualifico para o mercado de trabalho, eu ajudo a caminhar com as próprias pernas, aqui eu faço sonhar, aqui eu combato as estruturas, os sistemas, os modelos políticos, econômicos que escravizam o ser humano. Olha, vou lhe dizer uma coisa, a nossa desgraça é a nossa antropologia, a nossa antropologia nos incrimina porque nem os neoliberais, nem os marxistas necessariamente declaram o que só nós declaramos, o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus. Ao fazermos uma afirmação como essa nós nos comprometemos e não nos resta saída se não cuidar desse que foi criado a imagem e semelhança de Deus e assim nós devemos viver. Não tente entrar no mundo da adoração sem estar envolvido com o mundo do serviço porque é hipocrisia deslavada. Agora, não tente entrar no mundo do serviço sem um batismo com o Espírito Santo, sem um fogo pentecostal, sem um coração ardendo de amor por Jesus Cristo, senão aqui você vai estar em depressão, você vai enlouquecer, você vai ver que vai estar trabalhando num mundo que não ajuda, você vai se sentir só, e assim nós devemos viver, de um lado olhando para Maria, pedindo Senhor me dá cabeça dessa mulher, compartilha comigo do seu Espírito, mas entendendo que esse Cristo pode ser encontrado no oprimido e que se assim o fizermos, ele vai dizer para você e para mim, tive fome, me deixe comer, tive sede, me deixe de beber, estava nu e me vestiste, preso e fostes visitar-me, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, pode ser que esse seja o meu último sermão, que eu morra na ponte aérea amanhã, eu quero deixar esse legado para a minha geração, de amor a Deus é o próximo, simetria de caráter, em vivendo assim, nós vamos exalar o perfume da adoração, e manifestar a beleza de Cristo, o dia que essa igreja surgir nesse país, nós não teremos mais um sistema prisional com 750 mil pessoas, vivendo em regime de campo de concentração, a realidade do sertão, das favelas, do rio, dos bairros de periferia de São Paulo será outra, e a justiça social começará dentro das nossas próprias igrejas, de maneira que os de fora, quando olharem para dentro do que acontece, nas nossas comunidades, serão levados a dizer, como a vida nessa cidade seria mais bonita se nós nos comportássemos como os cristãos, que Deus abençoe, vamos ficar de pé e vamos orar, esse é o momento mais desesperador da vida do pregador, me lembro de John Wesley dizendo após uma pregação, ele registrou isso no seu diário, muitos foram tocados com a minha pregação, mas só Deus sabe com profundamente, esse com profundamente só o Espírito Santo, então eu falei agora sobre um amor que só o Espírito Santo pode dar, que nos resta fazer, nos lembrarmos da promessa, que se pedirmos pão ele não vai dar pedra, que ele haverá de dar o Espírito Santo para todos aqueles que pedirem o Espírito Santo a ele, vamos ter um momento de oração, Pai Santo, nós rogamos a ti, que tu nos conduzas ao culto que lhe é devido, revela tua beleza a nós Senhor, e que nesse vale de lágrimas contemplemos a tua glória, mas que a contemplação dessa glória não nos torne ociosos, queremos cuidar desses que o Senhor tanto ama, ensina a nos amar o próximo como nós mesmo, especialmente quando o próximo encontra-se privado dos recursos desta vida, produz em nós simetria de caráter Senhor, que vivamos entre esses dois mundos, que o contato com o pobre nos leve em desespero de alma para ti, para sermos renovados pelo teu espírito, que o contato contigo Senhor, nos encha de tamanha gratidão, que nos leve a cuidar dos despossuídos Senhor, ajude-nos Senhor, viver entre esses dois mundos, com beleza e graça, concede sonhos os que aqui se encontram, sonhos Senhor, de libertação, sonhos de vitória da vida sobre a morte, sonhos Senhor, de ascensão social, sonhos Senhor, de plantação de igreja, sonhos Senhor, de revelação da tua beleza no mundo dos homens, faz assim ao que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, amém, Deus abençoe. Amém.